Salve galera, SalesRJ gravando mais um super vídeo para o canal, trazendo para você outro lançamento, brother. Daqui a algumas horas o jogo starta, já pode fazer o download dele, é Free Play to Earn, está vindo pela ContiUans, a mesma empresa de Samba Andres War Lost Century, tem evento, tem tudo. Eu já disse para você, pega o teu celular, irmão, ativa o sininho, que esse ano você vai ter um monte de notificação de jogos Free Play to Earn na Blockchain NFT, beleza? Antes de mais nada, likezão, se inscreva no canal, bora lá para a tela conferir que tem que ser rápido esse vídeo, partiu! Like, tamo junto! Pessoal, olha só, vamos lá, logo aqui na tela inicial do site do Chromatic Souls AFK Ride, está rolando o evento aí, tá? O evento de staking, aí tem ali como é que funciona o evento, duas semanas de 26 a 10 de maio, período de bloqueio, quatro semanas para aqueles que fizerem esse evento aqui, e qual wallet que esse jogo funciona? Esse jogo aqui, o Chromatic Souls Key, já está disponível para download, dá uma olhada aqui na minha tela, acabei de baixar ele, você pode baixar pelo seu celular ou pelo seu emulador, caso você tenha interesse, tá? Se você vier em opções, você pode ver que já tem idioma em português, tudo direitinho, e se você clicar lá para estartar, vai aparecer um cooldown, faltam três horas, já falei, aqui no canal, ativa o sininho, você só tem a ganhar, beleza? Voltando aqui no site, eu já estou soltando esse vídeo, mas a wallet que ele utiliza é a C2X, ou C2X, ou C2X, como você quiser chamar, você pode instalar ela tanto no seu navegador, no seu browser, como você também pode instalar essa wallet na palma da sua mão, igual você instalou a Emix, igual você instalou a Marblex, tá ok? Sales, ensina a configuração agora, cara, o importante desse vídeo não é ensinar a configuração da wallet, que não dá tempo, o importante é você saber do lançamento, sacou? Que aí você pega o lançamento, joga esse negócio aí de fazer a configuração da wallet, a gente cai dentro depois, o importante é já farmar quem tem interesse, o jogo está todo em português, e está vindo por uma grande empresa que chegou no mercado, também com bastante força, esse jogo aqui é da mesma empresa do Summoner's War, como eu mencionei, então, como é que funciona ali o Chromatic Souls? Vamos dar uma olhadinha aqui na gameplay rapidinho, já teve um beta teste dele, o jogo é muito bonitinho realmente, tá? Dá uma olhada aí, é jogo rápido, família, porque daqui a pouco você pode ter interesse de baixar, já está liberado aí, né? Para fazer o download, eu já fiz o meu, irmão. Se vai dar certo ou não, adivinha? Ah, depois a gente descobre isso. Bom, enquanto vocês estão vendo essas cutscenes, eu já antecipo a vocês que a moeda de governança predominante na plataforma, C2X, é a C2X, mas tem a Luna lá também, que também não deixa de ser uma moeda de governança. Essa moeda Luna, quem tiver interesse, não é nenhuma dica de investimento, porque o jogo é Free Play to Earn, mas tem a taxa lá de gás e por aí vai, que a gente também não tem valor, se vale a pena ou não, você consegue adquirir de acordo aí com a sua corretora. Um exemplo, na própria Binance tem a Luna lá para quem tiver interesse, tá legal? Um pouco mais aqui para baixo, vai falar do jogo, deixa eu ajeitar aqui minha câmera aqui para não ficar na frente de vocês. É um jogo RPG tático, o jogador faz uso de vários equipamentos, habilidades, pode obter NFTs utilizáveis, juntar-se a aliados na batalha em tempo real, tá galera? Tem combate aqui em tempo real junto com seus amigos. Aqui menciona que a criação e comercialização de item NFT pode ser restringido de acordo com o local que você mora, mas aqui para a gente está de boa, o Brasil está liberado, legal? Como jogador você embarcará em uma grande aventura, você vai derrotar monstros, a pancadaria vai comer, aqui abaixo vai falar um pouquinho dos modos que tem. Opa, deixa eu ajeitar a câmera de novo. Vai falar um pouquinho dos modos que tem, tem o modo aventura, tem o modo masmorra. O PVP ainda vai ser atualizado, por isso que é bom começar, eu vou começar. Ainda mais que esse jogo aqui tem, ele é idol, tá pessoal? Tem bastante coisa idol que você põe no automático para fazer. Aqui ó, game release, ah, hoje, 27 de abril, quem pegar no começo se dá bem, né? Ou não, a gente não sabe. O importante é cair dentro, família, novidade, tá? E não é jogo de qualquer empresa, é jogo da Contuas, Summoner's War, tá entendendo o que eu estou dizendo? Aqui você vai ver um pouquinho das classes, tá? A gente tem aqui o Knight, a gente tem também ali o Assassino, Mago e o Druida, tá legal? Cada um com as suas habilidades, cada um com as suas skills e tipos de relíquia. Um pouco mais aqui para baixo, você vai observar o pré-registro. Clicou, você vem aqui para a página do seu Google Play ou da sua Apple Store. Como eu falei para vocês, é um jogo oficial, tá legal? Se você observar aqui, ó, Contuas Hold Corporation, você consegue fazer aqui o seu pré-registro se der tempo ainda, tá legal? Mas o jogo já está liberado para download. Quem quiser saber mais detalhes, clica aí para dar uma olhadinha, tá legal? E tem a recompensa, né? Vai ganhar screw, ouro, vai pegar pedra, entendeu? Isso aí deve ser para dar aquela guinada inicial. A comunidade deles, Discord, para você ficar por dentro. Salles, como é que você pegou? Ué, eu estou no Discord, né? Então, eu recebi notificação aqui e pá! Já vim trazer para vocês aqui a informação, tá legal? Aqui tem as últimas notícias, né? E o próprio site da Wallet, que é o que eu estou dizendo para vocês. Eu vou deixar na descrição para facilitar, que é a C2X. Aqui tem os jogos que já tem na C2X. Um instalador beta, tem airdrop, aqui tem white paper. O próprio jogo também tem white paper, tá? Eu posso trazer depois um vídeo mais à parte, complementar, para a gente saber de liquidez, saber de supply e saber de um monte de outras coisas, se vale a pena ou não. Mas o legal é você conhecer essa nova plataforma aqui. Sabe por quê? Olha só, o vídeo é rápido, mas é informativo. Nós temos a Webix, concorda comigo? Muita gente está acostumada com a Webix. Quem não está é a do jogo MIFOR, que está trazendo inúmeros jogos, tá legal? Para dentro da sua plataforma. E temos a plataforma da Netmarble, que é a Marblex, que chegou no mercado também. E agora tem essa outro wallet, que se chama C2X, que também vai trazer vários jogos dela. É só essas três? Não. Também tem outra plataforma que eu vou trazer para vocês, vindo com muitos jogos. Não é fácil você conseguir compreender tudo isso, por isso que eu falo. Fica ligado em cada vídeo para você não perder oportunidades. Isso aqui vai falar um pouquinho da C2X, tá legal? Vai falar um pouquinho também dos jogos que vão estar vindo aqui no site, tá? Critica. Quem conhece? Pô, esse jogo aqui é bom, hein? Já joguei já. Aí tem os parceiros que, principalmente ali, é a Contuance. E olha aqui, ó. Terra. Terra. Tem uma grande moeda, uma grande criptomoeda envolvida nesse jogo, tá legal? Quem entendeu o que eu estou falando aí, vai dar uma pesquisada e vai ver o que eu falei faz sentido, tá? Então dá uma olhada nos investidores. Aqui são os locais de exchange que eles recomendam. FTX, Yurbo Global e Gateway, tá bom? Não necessariamente esses três, mas é o que eles indicam aqui para a Exchange, tá? Bem simples aqui. Como eu falei para você, tem disponível para instalar. Eu estou usando aqui o computador, né? Então tem como você instalar a sua wallet como se Metamask fosse, tá? Existe uma configuração para isso. Mas o vídeo é rápido. O vídeo é para você dar tempo de baixar e começar a jogar, sacou? Baixou, começou a jogar, tá legal? Calma que a gente pensa em trazer um conteúdo de como configura o wallet, né? Para poder fazer um saque ou você malandro já corre aí. Deixa eu ver como é que configura o wallet aqui também. Pá! Porque eu gostei do jogo ou não. Ah, informação. Como eu trabalho muito com produção de conteúdo, eu utilizei o Bluestex. Está vendo aqui? Se você olhar aqui, para esse jogo eu utilizei o Bluestex. Versão 5.7, 64 bits. Eu não uso 32 bits, porque eu sei que alguns jogos não rodam. Eu não sei se é o caso desse, mas eu sempre uso. Quando você vai no site oficial, eu vou deixar o link para você também aqui. O Bluestex, tá legal? Que aí você baixa e fica tranquilo aí caso você tenha no emulador. Eu quero ver agora você ter coragem de não deixar o like. Deixa o like para esse canal trazer mais um milhão de vídeos esse ano. O jogo é Free Play To Earn. Se ele vai pagar ou não, depende da empresa, meu irmão. Isso é uma caixinha de surpresa. Haverão alguns que vão começar, podem se dar bem. Haverão alguns que vão começar e podem não se dar bem. O jogo pode pagar pouquinho. Cara, esse ano é assim. Lançou um jogo Free Play To Earn de grande empresa, eu vou começar. Se ele vai dar certo, eu continuo. Se ele não vai dar certo, é só aguardar que daqui a pouco lança outro. É um atrás do outro, beleza? Até o próximo vídeo, família. Fui. Tchau. Tchau.